Como é que estou? Então já estamos online lá. Então boa tarde pessoal, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí diretamente pelo canal do INPE no YouTube. Vamos dando início mais um seminário online do ciclo de seminários de 2021 do Departamento de Astrofísica do INPE. Hoje é um prazer ter aqui com nós a professora Elisa. Brevemente, eu vou descrever aqui brevemente o currículo dela. A Elisa, ela possui graduação em Física e mestrado pela Universidade de São Paulo. Ela tem doutorado em Física pela Macri University do Canadá. Se não me falha a memória, ela trabalhou com o Bradenberg e ela atualmente é professora da USP e está fazendo estágio de pós-doc no Max Planck Instituto de Astrofísica. Elisa tem experiência com física, em física, com ênfase, em cosmologia teórica e observacional. Elisa vai nos falar um pouco hoje sobre alguns modelos específicos de matéria escura. Elisa, por favor. Muito obrigada. Deixa eu começar a compartilhar. Está vendo a minha tela? Sim, sim, estamos vendo. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar dando essa palestra para vocês. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês desses modelos de matéria escura, que são os modelos de matéria escura que estão recebendo bastante atenção agora na literatura e eles estão se tornando um dos principais, não um dos principais, mas um dos grandes competidores, um dos grandes candidatos para a natureza da matéria escura. Então, eu espero que hoje eu convença vocês que esses modelos são interessantes, que eles são altamente testáveis e que no futuro próximo a gente vai conseguir testá-los e talvez entender um pouco mais sobre a natureza da matéria escura. Eu acho que eu não preciso falar para esse público sobre a existência da matéria escura, mas a gente sabe que existe uma quantidade enorme de evidências para a existência da matéria escura. não só pelas curvas de galáxia que mostram a necessidade dessa massa faltante, como nos aglomerados e na estrutura em larga escala, que a gente vê a necessidade da matéria escura para poder explicar as estruturas que nós vemos no universo hoje em dia. Então, essa evidência para a necessidade e para a existência da matéria escura é muito grande e vinda de todas as escalas, vindas de diversas escalas do nosso universo e diversos tipos de observáveis. E não só essas medidas nos mostram a necessidade da existência dessa matéria escura, como cada uma dessas medidas nos diz um pouquinho sobre a propriedade dessa matéria, que é uma matéria que, apesar da gente não ver, a gente não interage eletromagneticamente com ela, a gente consegue detectá-la e ver as propriedades que ela tem usando cada uma dessas medidas em diferentes escalas e usando diferentes sistemas e diferentes observáveis. Com essas medidas e mais as medidas muito precisas das estruturas em larga escala, a cosmologia tem um modelo padrão hoje em dia, que é o modelo Lambda-CDM. Esse modelo descreve muito bem a evolução do nosso universo, parametriza muito bem essa evolução, porque não é um modelo fundamental em todos os parâmetros, mas ele parametriza muito bem a evolução do nosso universo e também do que o nosso universo é composto. E é muito bem sucedido observacionalmente, ou seja, a gente testa os seis parâmetros desse modelo com uma precisão de praticamente sub-porcento em cada um desses parâmetros. E nesse modelo, que é muito preciso para descrever os dados em larga escala, a gente tem que a energia escura é dada pela constante cosmológica, e a matéria escura, que é 26, 27% do que o nosso universo é feito, é descrita por essa matéria escura fria. E o que é essa matéria escura fria, que descreve também a matéria escura do nosso universo? Esse paradigma que a gente chama Cold Dark Matter em inglês, eu vou usar bastante essas três letras aqui, CDM, para me referir a esse modelo, ele é uma descrição hidrodinâmica, ou seja, a gente descreve que em largas escalas a matéria escura se comporta como um fluido, um fluido perfeito, que ele é frio, ou seja, a matéria escura se move bem devagar, com uma velocidade muito menor que a velocidade da luz, tem pressão zero, ou seja, aglomera, sofre atração gravitacional e aglomera em todas as escalas, das pequenas às grandes. Ela é escura ou transparente, ou seja, não interage eletromagneticamente ou interage muito fracamente. Ela não tem autointeração, ela não interage com ela mesma, e nós sabemos muito bem a abundância dessa matéria hoje em dia. Essa descrição hidrodinâmica, ela é muito bem sucedida, e ela, juntamente com o modelo Lambda-CDM, consegue descrever o nosso universo, esses quase 14 bilhões de anos do nosso universo, e várias ordens de magnitude, como a gente pode ver aqui no espectro de potência. O espectro de potência, lembrando que é a função de dois pontos, ou seja, eu estou medindo a correlação entre dois pontos do nosso universo, mas é a transformada de Fourier. E aqui eu estou mostrando o espectro de potência da matéria. E aqui, o espectro de potência da matéria pelo número de onda K. E a gente pode ver que esse Lambda-CDM descreve muito bem uma diversidade de observações em diversas escalas. Então, essa descrição hidrodinâmica da matéria escura é muito bem sucedida. Contudo, ainda tem muito que a gente não sabe sobre matéria escura. Apesar de a gente descrever ela tão bem e medir tão precisamente em largas escalas, todos esses requerimentos que a matéria escura tem para ser descrita em largas escalas, que a gente falou anteriormente, ela, na verdade, não é tão forte se você olhar o comportamento em pequenas escalas. São em pequenas escalas, ou seja, em escalas de galáxias ou até de aglomerados, o comportamento de aglomerados menos, mas mais escalas menores de galáxias, o comportamento da... a gente ainda tem poucos vínculos, a gente ainda não tem muitas medidas precisas. Isso abre um precedente para a gente, na verdade, perguntar quão fria a matéria escura, e não necessariamente que ela é completamente fria. Fria é o que ela deve ser em largas escalas. E com isso a gente tem modelos que descrevem esse possível desvio. Ela aglomera em todas as escalas. Qual é a interação não gravitacional? Quão forte pode ser essa interação não gravitacional? Quão pequena é essa autointeração? Então, essas pequenas escalas nos abrem a possibilidade de que a matéria escura pode ter desvios desse comportamento do modelo CDM em pequenas escalas. Isso pode ser visto aqui no espectro de potência, onde a gente não tem tantas medidas para Ks grandes, ou seja, para distâncias pequenas, ou seja, para as pequenas escalas. Isso também pode ser visto, ou isso também nos foi indicado, talvez é a melhor palavra, com esses problemas ou curiosidades em pequenas escalas que a gente tem do comportamento da matéria escura. Essas curiosidades são, na verdade, incompatibilidades entre as observações e simulações que a gente tem na matéria escura. E tem problemas como o problema do CuspCore, que na verdade mostra que a densidade, o perfil de densidade pelo raio da matéria escura, ele é previsto em simulações para divergir conforme o raio vai chegando ao centro do halo da nossa galáxia. Mas, na verdade, o que a gente observa é que essa densidade se torna constante conforme a gente vai indo para raios menores, ou seja, ela tem um core. Então, existe essa incompatibilidade entre as observações e as simulações. Existem outros problemas, como o Missing Satellites, It's Big to Fail, que são outras incompatibilidades achadas nessas simulações. Mas, para mim, um dos problemas mais interessantes dessas curiosidades em pequenas escalas são essa regularidade e diversidade das curvas de rotação. A gente sabe que as galáxias do nosso universo, apesar de serem bastante diversas, nós temos de diversas massas, formas, elas são bastante regulares. Isso pode ser descrito em várias relações de escala, como a relação de turifígia bariônica e outras relações de escala. Aqui eu mostro a relação de turifígia bariônica, que é essa correlação extremamente estreita, essa correlação extremamente fixa entre a massa bariônica e a velocidade circular nas galáxias. E a gente pode ver que não só essa curva não segue a curva prevista pelo lambda-CDM, mas, mais importante, ela tem uma dispersão quase nula, ou seja, a dispersão é menor do que, às vezes, a incerteza que a gente tem em cada ponto. Então, isso é uma curiosidade muito interessante dessas pequenas escalas que a gente tenta entender e tenta ver se os modelos de matéria escura que nós temos descrevem. Ou seja, a matéria escura tem que se comportar como o lambda-CDM, como o CDM em largas escalas. Isso nós sabemos, é muito precisa essa medida. Mas em pequenas escalas tem esses desafios. E a gente tem várias maneiras de talvez tentar descrever esses desafios. Uma delas é que nós fizemos essas simulações só com matéria escura. Agora nós estamos começando a implementar essas soluções, incluindo baryons, incluindo todos os efeitos que os baryons podem ter nas galáxias. E isso tem demonstrado explicar boa parte desses problemas em pequenas escalas, apesar de ainda ser desafiador explicar coisas como a dispersão dessa relação de Tulli-Fisher. Algumas pessoas tentando explicar esses problemas em pequenas escalas ou esses diferentes comportamentos em pequenas escalas sugeriram modelos do tipo Mound, que são modelos em que você modifica a dinâmica newtoniana em galáxias. Esse modelo apresenta uma relação empírica que Milgrom achou em 1983, que diz que a nossa dinâmica segue a dinâmica newtoniana para altas acelerações e uma dinâmica diferente, que é uma média geométrica entre esse fator a zero, que você mede, e a aceleração newtoniana para acelerações pequenas. E apesar de uma relação empírica, isso descreve muito bem as curvas de rotação e também as relações de escala. Contudo, Milgrom, para tentar explicar essa relação empírica, ele postulou uma teoria em que você modificava a gravidade e não tinha que ter matéria escura, então. E a gente sabe hoje em dia que essa teoria do Milgrom não consegue explicar as outras observações, as outras evidências que a gente tem para a matéria escura. Então, apesar de muito interessante essa relação empírica, até agora, grande parte das teorias, acho que grande parte da comunidade concorda de que elas não explicam tão bem quanto a matéria escura, ou elas necessitam também de matéria escura. E, por último, você pode modificar esse paradigma da matéria escura em pequenas escalas, ou seja, se comporta como CDM em largas escalas e ele tem um comportamento diferente em pequenas escalas. Com esse paradigma em largas escalas e essa liberdade que nós temos ainda da descrição do comportamento da matéria em pequenas escalas e com essa falta de conhecimento de qual é a natureza da matéria escura, nós nunca medimos diretamente o que é a matéria escura. Muitos modelos foram criados para a matéria escura. Nós temos realmente um zoológico de candidatos que chamam diversos tipos de sistemas e diversos tipos de fenômenos físicos para tentar descrever a matéria escura, como a gente pode ver nesses diagramas. A gente pode, por exemplo, colocar numa escala de massa e aqui a gente vê muito bem que a gente invoca desde objetos macroscópicos como buracos negros primordiais para explicar a matéria escura, passando por novas partículas que é o WIMB, que era a explicação preferida para a matéria escura nos últimos anos, ou nós podemos até ter as partículas mais leves possíveis para explicar a matéria escura como ultralight. Então nós temos mais de 80 ordens de magnitude e diferentes efeitos e fenômenos que podem descrever perfeitamente a matéria escura nas largas escalas como CDM, mas que cada uma delas invoca diferentes fenômenos. Hoje a gente vai focar mais nessa parte mais leve que é a matéria escura ultraleve. E só para falar um pouquinho que isso mostra também uma oportunidade para a gente que essas medidas em pequenas escalas, essas observações em pequenas escalas que estão ficando cada vez mais precisas, elas vão ser capazes e têm sido capazes de nos dizer um pouco sobre a natureza da matéria escura, ou seja, diferenciar entre alguns desses modelos que nós temos na literatura. Então hoje a gente vai falar desse canto aqui, dessa possível candidato para a matéria escura e eu queria que vocês entendessem por que eu acho esse modelo interessante. E o que é a matéria escura ultraleve? A matéria escura ultraleve é quando eu tenho uma nova partícula para explicar a matéria escura que é ultraleve, ou seja, o candidato mais leve possível que você pode ter para a matéria escura. Se você for para massas menores do que essa, a matéria escura não pode ser 100% na matéria escura do universo e mais leve ainda vai se comportar como energia escura. Então aqui nessa faixa de massa que é entre 10 a menos 57 kg e 10 a menos 35 kg nós temos que nós podemos ter partículas que se comportam como matéria escura e são 100% da matéria escura do universo. Mas por que a gente escolhe massas tão pequenas? Vamos voltar só um pouquinho e lembrar de algumas coisas sobre mecânica quântica que a gente aprende na graduação. Nós temos, nós sabemos de De Broglie de 1924 que a descrição que nós temos dos objetos do nosso universo, das partículas, elas podem ser descritas como ondas ou como partículas, ou seja, toda matéria exibe um comportamento de onda. Como a gente pode ver aqui, se eu tenho uma partícula incidindo nesse experimento de fenda dupla, eu vou achar esse padrão, mas se eu tenho uma onda, eu vou achar esse padrão de interferência construtiva e destrutiva, se eu passar por um experimento de fenda dupla. Aí quando você passa o elétron, que nós temos várias instâncias em que nós descrevemos o elétron como uma partícula, quando passamos o elétron por esse experimento de fenda dupla, ele apresenta exatamente o comportamento como se fosse de onda, ou seja, o elétron pode ser descrito como onda ou como partícula. Mas como que é essa onda? Essa onda que a gente chama, esse comprimento de onda que a gente chama de comprimento de onda de De Broglie depende da massa, da partícula e da velocidade. Ou seja, uma bola de golfe, uma coisa pesada, vai ter um comprimento de onda de De Broglie muito pequeno. Ou seja, a gente não vê o comportamento ondulatório de uma bola de golfe ou meu ou de vocês na escala, na nossa escala, porque ele é representado por uma onda muito pequena. Porém, o elétron, já que tem uma massa muito menor, ele vai ter um comprimento de De Broglie maior e eu vou poder, em certas escalas, enxergar ele como uma onda. É a mesma coisa para esse candidato de matéria escura. Eu tenho massas tão pequenas que o comprimento de onda de De Broglie dessas massas vai ser da ordem de parsec ou quiloparsec, que são do tamanho das galáxias que a gente tem, de certas galáxias que a gente tem no nosso universo. Ou seja, por que eu escolho essas massas tão pequenas? Porque o que eu quero é, eu quero ter um candidato de matéria escura que, como eu disse para vocês, em largas escalas se comporta como partícula, mas em pequenas escalas ele tem um comportamento diferente. Se eu tenho massas nesse, nessa, tão pequenas como essa, o comprimento de onda de Broglie é da ordem da galáxia. Ou seja, dentro da galáxia eu vou ver essa minha matéria escura se comportando como uma onda. Ela vai ter um comportamento ondulatório e não de partículas. Mas se eu for para bem longe, olhar bem de longe para essa galáxia, apesar dessa onda ser do tamanho da galáxia, para escalas grandes, isso pode ser visto como um ponto. Ou seja, em largas escalas eu vou ver a matéria escura como um ponto, como pontual, como partículas. Então eu volto a descrever ela como a matéria escura fria, que é o que a gente sabe que é necessário para escrever as nossas observações. E devido a esse comportamento ondulatório em galáxias, esse comportamento ondulatório que a gente tem nessas pequenas escalas, ou seja, nas escalas de galáxia, esses modelos de matéria escura ultralésia têm uma fenomenologia muito rica. O que faz esses modelos muito previsíveis e muito testáveis? E eu vou falar disso para cada modelo. Existem na literatura hoje em dia diversos modelos que são ultra leves, ou seja, que eu posso descrever com partículas muito leves. Mas a gente vai dividir eles em três classes que foram divididas pela primeira vez nesse review que eu escrevi para o Astronomy and Astrophysics Review. essa divisão ela é uma divisão que divide esses modelos entre três diferentes classes de acordo com a fenomenologia que elas têm em galáxias, ou seja, como eles comportam em galáxias. O primeiro modelo a gente chama de fuzzy dark matter ou matéria escura fuzzy que é simplesmente se eu tiver uma partícula muito, muito leve sobre a ação da gravidade. Ele tem um grau de liberdade que é a massa dessa partícula. Se eu fizer que as partículas essas partículas ultra leves estão interagindo uma com a outra eu tenho esse modelo de matéria escura fuzzy autointeragente que é descrito pela massa e pela interação. A gente tem também uma terceira classe que se chama matéria escura superfluida. Eu não vou ter tempo de falar dessa classe mas essa classe é extremamente interessante e um dos modelos que eu ajudei a desenvolver teoricamente. Nesse modelo você tem que a matéria escura ela vai se comportar como essa onda em galáxias e o comportamento dele como onda nas galáxias imita o comportamento de monte ou seja dessa gravidade modificada. Ou seja eu consigo induzir só com matéria escura com o comportamento da matéria escura sem modificar a gravidade essa mudança efetiva da dinâmica em galáxias e eu consigo explicar então aquelas relações de escala e curvas de rotação que Monde consegue. Eu ficarei feliz de responder perguntas sobre esse modelo se vocês tiverem. Hoje eu vou focar mais na matéria escura fuzzy e esse nome fuzzy é porque se você tem ondas você vê as coisas meio embaralhadas meio eu não sei a palavra meio desse jeito assim como se você tivesse não vendo tudo muito bem muito bem definido então por isso eles deram esse nome fuzzy. Eu vou falar desse modelo que é um modelo mais estudado e mais bem que tem os vínculos mais fortes. Então como eu falei para vocês esse modelo é um modelo que tem simplesmente uma partícula sobre a ação da gravidade ou uma extensão dele em que essas partículas da matéria escura ultra leve interagem uma com a outra. O que é interessante sobre esses modelos é que eles podem ser compostos por qualquer partículas ultra leve ou por um modelo feminológico que eu descrevo mas eles também podem ser os axions ou axion light particles ou partículas como os axions que são essa partícula que a gente impõe em física de partículas para resolver o problema da interação da violação CP em quantum chromodynamics ou seja ela vem ela tem uma razão vindo de física de partículas mas ela também pode se comportar como matéria escura e tem essas partículas como axion elas são parecidas como axion só que para simetrias diferentes então não só esses modelos são interessantes fenomenologicamente mas eles também tem uma motivação de física de partículas e a gente pode descrever então os axions como matéria escura ultra leve agora só um pouquinho de equação para a gente entender como é que eles como é que a gente descreve esses modelos então primeiramente para ser tão tão leve a matéria escura ela precisa ser um bóson ela não pode ser um férmio só bósons podem ser ultra leve como eu estou descrevendo nesses modelos e um bóson a gente descreve normalmente como um campo escalar e eu estou querendo descrever então essa matéria escura no universo que nós temos hoje em dia que é o universo um fundo cosmológico que para quem estuda cosmologia é esse universo de Friedman Hobson Walker ou seja esses axions ou essa matéria escura ultra leve ela se comporta por essa equação de movimento cosmologicamente que tem esse termo potencial aqui que na verdade é um termo potencial com esse formato ou seja quando o universo está evoluindo essa partícula está descendo aqui nesse potencial ou seja ela está descendo está descendo lentamente aqui e ela vai se comportar como uma energia escura até que ele chega no fundo do potencial e nesse fundo do potencial ela vai começar a oscilar e quando ela oscila ela na verdade vai se comportar como matéria escura quando eu falo que esse pode ser o axion é porque o axion pode mudar esse tipo de potencial que tem esse formato que precisa só escrevendo um pouquinho melhor se eu pensar que a equação de movimento é assim H é o parâmetro de Hubble ou seja nos diz quão rápido a expansão do nosso universo a taxa de expansão do nosso universo então eu tenho aqui nessa equação de movimento uma competição entre esses dois termos quando esse termo ganha ou seja quando o parâmetro de Hubble é maior do que a massa dessa minha partícula esse campo ou seja essa partícula vai se comportar como energia escura que a gente pode ver aqui nesse no comportamento do campo pelo fator de escala que é o quão rápido o tamanho do universo hoje em dia o fator de escala hoje vai estar por aqui nesse futuro aqui quando esse termo começa a perder para o termo de massa ou seja conforme o universo vai se expandindo H vai ficando menor a taxa de expansão vai ficando menor nós temos então que essa matéria começa a oscilar no fundo do potencial então se comporta como matéria escura ou seja tem uma equação de estado zero mas não zero ela oscila em torno do zero ou seja é o zero na média para ser matéria escura hoje em dia você tem que ter que esse comportamento de virar matéria escura tem que acontecer antes da radiação cósmica de fundo antes da recombinação e para isso a gente precisa que a massa dessa partícula seja maior do que 10 a menos 28 elétron volts então isso mostra para vocês qual a necessidade dessas por que que não foi escolhido essas massas para serem tão pequenas porque só dessa maneira a gente tem que a matéria escura se comporta como matéria escura hoje em dia mas a gente não quer falar de cosmologia hoje hoje a gente vai falar mais de como a matéria escura se comporta dentro das galáxias porque é isso que a gente está interessado a gente está interessado em entender qual a diferença a diferente formação de estrutura e as diferentes características que esse modelo tem nas pequenas escalas que é onde ele se diferencia da matéria escura fria se eu pegar essa equação de movimento e pegar o limite não relativístico dessa equação que é o que é o limite que descreve relevante para descrever informações de estrutura a gente vai ver que aquela equação de movimento para o campo escalar ou seja para essa minha partícula ultra leve ela vai se transformar nesse limite não relativístico numa equação de Schrodinger uma equação de Schrodinger a equação de Schrodinger que a gente lembra é a equação que descreve a evolução da função de onda que a gente tem em mecânica quântica aqui a gente está fazendo tudo clássico então a gente está num regime clássico das nossas galáxias e o limite não relativístico daquela nossa equação nos dá uma equação de Schrodinger que é uma equação que vai descrever então essa função de onda da nossa matéria escura leve na galáxia e essa equação de Schrodinger ela está acoplada com o potencial gravitacional aqui com essa equação de Poisson que nos diz como que o potencial gravitacional da galáxia muda conforme a densidade de matéria que a gente tem na galáxia esse termo aqui é o termo de interação se ele é zero nós temos o fuzzy dark matter e se ele é diferente de zero a gente tem então esse fuzzy dark matter autointeragente em que tem interação entre as partículas por essa descrição da matéria escura em pequenas escalas a gente já pode ver que esse modelo é fundamentalmente diferente de CDM ou qualquer outras modificações que a gente tem na matéria escura como a matéria escura quente ou autointeragente a gente pode escrever talvez de outra maneira que dá uma descrição mais clara que é essa descrição hidrogemonâmica se a gente fizer essa mudança de variáveis aqui a gente pode então descrever essas equações como uma equação para densidade ou seja aqui é a equação de continuidade e nós temos uma equação aqui para velocidade que é uma equação equivalente é uma equação de Euler só que ela tem um termo extra que é esse termo em vermelho aqui esse termo se chama pressão quântica que ele vem da matéria condensada de quando a gente descrevia um condensado de Boussaint tem a equação de Schrodinger mas ele também aparece se você estiver num sistema clássico esse termo não aparece se você tiver CDM inclusive o limite de CDM é o limite em que Hall vai para infinito então esse termo que vai nos dar a diferença esse comportamento de onda que a gente tem em pequenas escalas se eu tiver autointeração se eu tiver no modelo de autointeragente eu tenho também esse termo que é o termo da interação que funciona como uma pressão então como é que como que a presença dessa pressão quântica que é o que é diferente nessas equações hidrodinâmicas aqui muda então a física que a gente tem nas galáxias se eu tiver aqui o modelo de Fuzzy Dark Matter eu vou ter então agora uma competição entre a gravidade que está tentando aglomerar as coisas e a pressão quântica que está tentando agir contra a gravidade isso faz com que então eu tenho aqui uma região em que eu tenho equilíbrio hidrostático hidrodinâmico que é o comprimento de onda de jeans ou seja aqui dentro para comprimentos de onda menores do que esse comprimento de onda a pressão quântica ganha e eu não tenho formação de estrutura ou seja aqui dentro a minha solução ela a minha solução para as equações ela é estável e ela não ela não permite formação de estrutura fora desse comprimento de onda de jeans eu vou ter formações de estrutura normalmente como se fosse um modelo de CDM se eu tiver a interação atrativa ou repulsiva isso também vai mudar esse vai causar que você tenha esse algo equivalente ao comprimento de onda de jeans mas dependendo se ela é atrativa ou repulsiva vai ser diferente o tamanho desse comprimento de onda de jeans aqui no caso da matéria escura fuzzy a gente pode ver que esse comprimento de onda de jeans ele é da ordem de 55 kPa ou seja ele vai ser muito relevante para mudar as estruturas que a gente tem em pequenas escalas que são importantes para escalas galácticas e agora vamos falar um pouquinho então se a gente entende o mecanismo pelo qual isso muda a formação de estrutura vamos falar um pouquinho sobre qual é a terminologia como que esses modelos então mudam a terminologia que a gente vê em galáxias e em pequenas escalas começando pela supressão da formação das estruturas em pequenas escalas desculpa que está em inglês o slide então a gente viu que a gente tem esse comprimento de onda de jeans finito diferente da matéria escura fria que tem comprimento ela aglomera em todas as escalas ou seja ela tem comprimento de jeans zero a gente tem esse comprimento de jeans finito ou seja dentro todas as estruturas menores do que esse tamanho não serão formadas e a gente consegue ver isso visualmente aqui nessa simulação que é uma simulação feita aqui no Max Planck que é a maior simulação desses modelos que a gente tem de fuzzy dark matter aqui em cima é fuzzy dark matter aqui embaixo é matéria escura normal e a gente vê claramente pelos olhos que a matéria escura fuzzy tem menos estruturas em pequenas escalas a gente pode quantificar isso também novamente calculando a função de dois pontos ou seja ou melhor a transformada de Fourier dessa função de dois pontos que é o espectro de potência aqui é o espectro de potência da matéria pelo número de onda o esperado pelo CDM pela matéria escura fria essa é azul porém o fato de você ter esse comprimento de infinito ou seja você não forma estruturas em pequena escala você vai ter uma supressão então do espectro de potência em pequenas escalas ou seja eu não tenho estruturas eu tenho bem menos estruturas nessas pequenas escalas e conforme a massa for menor você tem uma supressão maior da formação de estruturas isso pode ser visto também na função de massa do halo da nossa galáxia ou dos subhalos aqui em que a gente pode ver que eu não formo halos aqui é a massa do halo dependendo da massa eu não formo halos a partir de uma certa massa então por exemplo aqui para 10 a menos 22 elétron volt ou seja essa parte aqui eu não vou formar nesse modelo halos com massa menor do que 10 a 8 massas solares então a estrutura em pequenas escalas desse modelo é bem diferente desculpa estava em português a outra fenomenologia interessante é a formação de um core dentro das galáxias eu falei até agora para vocês como que a parte linear ou seja a teoria linear funciona ou seja dentro do comprimento de onda de jeans eu não tenho formação de estruturas fora eu tenho nos regimes não lineares que são onde são a formação da nossa galáxia onde é interessante eu preciso de simulações para fazer isso e aqui eu estou mostrando uma simulação do meu grupo do meu estudante em que a gente simula esse modelo de fuzzy dark matter da matéria escura fuzzy e aqui a gente está simulando a formação do halo da galáxia e a gente pode ver aqui no centro ou melhor aqui que a gente forma um core ou seja pelo perfil que a gente espera da matéria escura fria isso deveria divergir conforme o raio vai ficando menor mas a gente observa nessas simulações que por causa dessa falta de aglomeração ou seja é proibido aglomerar para comprimentos de ondas menores do comprimento de onda de jeans você tem na verdade a formação de um core dentro das galáxias ou seja o seu perfil de densidade nas galáxias vai ser o perfil de matéria escura fria para raios grandes e vai ter um core no meio em que a densidade é praticamente constante a gente vê isso em simulações de fuzzy dark matter e a gente consegue então descrever fazer uma fitting function ou seja descrever o resultado dessas simulações para descrever esse core dependendo da massa dessa partícula e da massa do halo a gente precisa dessa função aqui para descrever esse rocê para a gente poder comparar com observações e tentar vincular essa massa outro efeito interessante desses modelos é a interferência de onda como a gente pode ver na simulação que eu mostrei para vocês aqui a simulação de um halo só sendo formado e a gente vê claramente esses padrões de interferência construtiva e destrutiva a gente consegue ver aqui no desenho nessa figura melhor e nessa outra simulação aqui que mostra não só o halo como também um pouquinho de outras partes e essas interferências construtivas e destrutivas a gente chama de grânulos essas interferências construtivas e elas têm o tamanho da ordem do comprimento de onda de De Broglie de cada dessa partícula ou seja elas têm o tamanho mais ou menos quiloparse isso é uma coisa muito interessante que a gente observa nas simulações mas a gente ainda não sabe como a gente poderia observar esses padrões de interferência em observações de galáxias por exemplo foram propostas que a gente observasse isso em duas galáxias passando uma pela outra mas até agora a gente não não sabe como observar esse belo comportamento ondulatório desses modelos outra coisa que você pode formar são vórtices que são aqui é uma concepção artística mas são realmente vórtices regiões em que você vai ter vorticidade desse fluido eu vou falar disso daqui a pouco e o terceiro efeito o quarto efeito são efeitos dinâmicos ou seja a dinâmica desse modelo é muito diferente nós temos diversos efeitos dinâmicos mas o que eu vou falar rapidamente aqui é o mais interessante para mim é essa relaxação que é a possível formação do condensado de Bose-Einstein ou um superfluido dentro da galáxia só revendo um pouquinho rapidinho o que é um condensado de Bose-Einstein um condensado de Bose-Einstein é um fluido que se eu esfriar ele ou seja se eu for por temperaturas bem baixas eu vou começar ele vai as partículas desse fluido vão ficando mais lentas ou seja a distância a distância entre as partículas vai ficar menor do que o comprimento de onda de DeBlock deles até que um certo ponto todos esses comprimentos de onda vão se superpor e eu consigo descrever meu sistema inteiro como uma função de onda só descrevendo melhor é um fluido em que quando eu vou para a temperatura zero ou para a temperatura muito baixa todas as partículas vão para o estado fundamental ou seja para o estado de energia menor do meu sistema isso não acontece com todos os fluidos só alguns fluidos especiais e esse fluido não se comporta mais como partículas individuais dentro do fluido mas ele se comporta como um fluido inteiro que tem um comportamento coletivo alguns desses fluidos são também superfluidos ou seja quando eles condensam quando eles vão todas as partículas para o estado fundamental ela adquire uma nova dinâmica ou seja ele flui sem fricção a gente pode ver mais ou menos nesse vídeo aqui que quando ele vira um superfluido a água começa a esse líquido começa a vazar para fora do copo porque não existe fricção nesse fluido e esses modelos esses dois interessantes fenômenos da mecânica quântica ou seja são fenômenos macroscópicos da mecânica quântica eles são descritos pela equação de Schrodinger que é a mesma equação que descreve o nosso sistema então a gente fez a pergunta se eu descrevo eles pela mesma equação eles têm massas parecidas com o que a gente vê nos sistemas de matéria condensada eu posso formar condensado de Bose-Einstein no halo da minha galáxia e o que foi mostrado por simulações é que sim a gente consegue formar condensado de Bose-Einstein na nossa galáxia porém isso é uma questão ainda entreaberto e entre ainda em aberto mas uma questão muito interessante porque nos mostraria que nós temos fenômenos da mecânica quântica em galáxias então eu falei para vocês todas as possíveis fenomenologias ricas que esse modelo pode ter e agora a gente faz a pergunta nós podemos medir essas tudo que nós essas previsões que esse modelo pode dar esse comportamento tão diferente que esses modelos têm em galáxias a gente consegue medir então usando as diversas observações que nós temos e eu vou apresentar aqui para vocês os atuais vínculos que nós temos para a matéria escura fuzzy que é a matéria mais bem vinculada que é a classe mais bem vinculada entre todas as classes de matéria escura ultra fria aqui eu apresento esses vínculos aqui é o vínculo na massa aqui é a massa dessa partícula e as partes que estão achuradas aqui são as partes em que essa massa é proibida e a gente pode ver que a gente pode usar diversos sistemas para vincular essa massa por exemplo a gente pode usar essa supressão do espectro em pequenas potências para colocar vínculos que são esses três vínculos aqui e a gente mede essa supressão do espectro de potências ou a supressão da formação de estruturas que esse modelo prevê a gente pode medir com a radiação cósmica de fundo ou com a estrutura em larga escala a gente pode medir com Lyman Alpha ou seja pelo fato de eu ter menos estruturas em pequenas escalas a realização vai proceder muito diferente ela você vai ter menos menos Lyman Alpha emission em pequenas escalas isso consegue pôr vínculos muito fortes nesses modelos ou eu posso usar 21 centímetros eu posso usar também stellar streams que são essas estruturas alongadas que a gente tem que eles são boas probes de medir boas probes gravitacionais ou seja se eu tenho uma estrutura eu tenho um sub halo ou qualquer estrutura no meu ralo da galáxia se esse stream passar por ele ele vai ser ele vai ter um gap nele ele vai sentir ou seja a ausência das estruturas em pequena escala também poderia ser medida usando esses streams eu posso usar lenteamento gravitacional também para medir essa falta de estrutura em pequenas escalas para pôr medidas na massa como é posto aqui eu posso usar efeitos dinâmicos aqui eu estou usando fricção dinâmica que é diferente nesses modelos ou mesmo o aquecimento porque esses modelos eles vão ter um aquecimento ou seja eles vão interagir com as estrelas de uma maneira diferente e podem pôr vínculos ou eu posso pôr vínculos usando o fato de que esses modelos prevêem um core prevêem um core no centro da galáxia usando anãs ultra fracas nesse estudo eu e os meus colaboradores colocamos os vínculos mais fortes nesses modelos da matéria escura fuzzy até o momento que é representado aqui em vermelho por essa anã ultra fraca segue um e o jeito que nós colocamos esses vínculos a gente usa dados cinemáticos de 18 anãs ultra fracas e a gente tenta fitar a gente tenta usar esses dados cinemáticos para tentar ajustar esse perfil que a gente vê das simulações ou seja eu tento descrever isso como uma coisa que tem um core dado por essa por essa essa esse ajuste e um perfil de inevitável ou seja um perfil dado pela matéria escura fria no no lado mais externo da galáxia ou seja isso é esses vínculos são fortes mas eles dependem dessa desse ajuste tá certo dessa dessa função tá certa e usando isso a gente consegue fazer vínculos para 18 galáxias e esses são os vínculos qualquer um desses 18 são os vínculos mais fortes que a gente tem até hoje na matéria escura ultraleve e é um vínculo que ela tem que ser da ordem de 10 a menos 19 eletron volts contudo parece muito bonito essa esses vínculos que nós temos aqui parece que a gente tá chegando em algum lugar para realmente vincular esses modelos porque dado todos esses vínculos a gente tem essa pequena faixa permitida e tem e aí vem os nossos o nosso vínculo forte e ficou bem onde era permitido então parece que tá tudo muito bonito contudo se você faz aquele mesmo exercício que eu fiz para as anãs ultrafacas eu faço para anãs esferoidais tipo fornax e sculptor e eu tento ajustar esse perfil ou seja a presença de um soliton nessas anãs esferoidais a gente vê que na verdade elas preveem que essas anãs tem que ser um cor enorme sendo que aqui para ter uma massa de 10 a menos 19 isso prevê um cor muito pequenininho no centro das galáxias e essas anãs esferoidais elas preveem o contrário elas não só não concordam com a nossa previsão como elas não concordam com nenhuma outra das outras medidas elas preveem um cor enorme dentro dessas galáxias e isso é um grande um grande desafio que a gente tem nesse modelo hoje em dia essa incompatibilidade é algo parecido com o CAT-22 que a gente tem para o Warm Dark Matter e tem diversas razões que isso pode acontecer influência de Baryons elas são muito mais afetadas por Baryons ou pode ser simplesmente que essas relações que nós estamos usando não são universais e é isso que eu estou eu estou estudando com o meu estou em andamento com o meu estudante a gente está vendo quão universal são essas relações entre a massa do core e a massa do halo da galáxia e a gente está vendo que não são universais e que usar uma fitting function você vai realmente errar bastante para medir essas massas ou seja essa é hoje em dia onde a gente está nessa matéria escura fuzzy eu acho que isso mostra que essas esses comportamentos em pequenas escalas essas novas medidas em pequenas escalas elas são realmente muito poderosas e elas são capazes de vincular bastante modelos como esse que tem um comportamento diferente em pequenas escalas e o futuro é brilhante o futuro que a gente vai ter eu acho que a gente vai poder realmente finalmente vincular esses modelos para o bem ou para o mal se eles são corretos ou não mas a gente vai poder realmente estudar e detectar essas previsões não só a gente vai desenvolver muitas observações mas as simulações estão melhorando bastante hoje em dia o meu grupo tem a simulação mais mais precisa com até o momento do fuzzy dark matter e um grupo que a gente trabalha junto tem a maior e também a gente está sendo tentando inventar novos observáveis nas observações a gente tem não só essas observações esses novos experimentos que eu coloquei aqui muitos mais que eu não cito aqui mas eu queria citar só dois rapidamente se eu tiver tempo primeiro eu queria falar do PFS que é o Prime Focus Spectrograph que é uma colaboração que eu sou parte e ele vai ser o espectrógrafo no Sumire lá do Havaí e rapidamente já que eu não tenho tempo a beleza do PFS é que ele vai ter diferentes objetivos científicos cosmologia evolução galáctea e arqueologia galáctea e todos esses tem como objetivo medir a matéria escura e eles tem muita sinergia entre eles mas especialmente arqueologia galáctica a gente com o PFS vai fazer um levantamento único até agora em algumas em algumas partes que vão além do alcance do GAIA do VLT mas mais importante para a matéria escura a gente vai conseguir colocar vínculos melhores nessas nessas diferenças nessas nessas fenomenologias que elas têm em pequenas escalas dado essas melhores medidas que a gente vai ter das galáxias anãs dos streams e mesmo do disco da Milky Way então o PFS vai ser realmente muito poderoso para vincular matéria escura apesar de apesar de a gente ainda estar escrevendo o paper sobre matéria escura e vocês já ouviram falar muito do bingo no INPE mas o bingo é esse experimento que pretende medir o nosso universo medir essas oscilações acústicas de baron do nosso universo usando rádio usando essa emissão de 21 centímetros do hidrogênio neutro que vai ser está sendo construído na Paraíba e é um projeto com liderança do Brasil liderança do INPE liderança da USP liderança da Universidade Federal de Campina Grande e com o 21 centímetros a gente consegue também vincular esses modelos 21 centímetros é muito complementar as outras observações mas acima de tudo 21 centímetros nos dá a capacidade de medir esse aspecto de potência até menores escalas e com isso a gente consegue vincular mais essa supressão em menores escalas também como a gente muda um pouquinho a reunização dependendo com esses modelos a gente também consegue medir uma diferença entre o bias do hidrogênio então tem diversas maneiras que a gente pode vincular esses modelos usando 21 centímetros e a gente já tem alguns forecasts aqui mostrando que por exemplo a gente vai conseguir com o bingo vincular a quantidade de matéria escura que pode ser ultra leve no nosso universo mas existem muitos outros CMB vai também nos ajudar a vincular essa fração a gente vai ter esses modelos prevêem uma diferença na optical death então a gente pode também vincular isso usando os experimentos futuros de CMB e aqui existem diversos experimentos que podem ajudar nesses vínculos além de experimentos de detecção direta e indireta pois esses modelos esses actions que podem ser a matéria escura que até agora a gente só falou do seu comportamento gravitacional eles também podem interagir com fótons ou até com neutrinos então eles também podem ser detectados diretamente e a gente tem diversos experimentos eu não vou explicar aqui eu quero só que vocês tenham uma ideia de que eles estão sendo vinculados de diversas maneiras e um um intervalo de massa muito grande também as simulações estão melhorando muito nosso grupo é um dos grupos que está melhorando muito essas simulações nós estamos não só fazendo as simulações mais precisas até agora mas também nós somos um dos primeiros grupos a fazer simulações com auto-interação e a gente já pode ver que nos dá um universo bastante diferente e nós estamos atrás também dos vórtices que são essas estruturas que você pode formar nesses modelos não vou explicar muito em detalhes mas aqui dá uma ideia das simulações esses são vórtices que se formam no halo da nossa galáxia e a gente quer tentar descobrir qual o tamanho e abundância desses vórtices para saber se eles são observáveis podemos observar eles com lenteamento com stellar streams qual seria a assinatura deles e tem outros grupos trabalhando em novos observáveis inclusive observáveis que você pode obter no espectro de potência da convergência então eu acho que essa área está evoluindo muito e o futuro é realmente brilhante e eu acho que vai poder realmente vincular esses modelos muito rapidamente e com bastante precisão como eu falei infelizmente eu não vou ter tempo de falar da matéria de estrutura superfluida mas por favor me perguntem nas perguntas eu só queria fazer um adendo de 30 segundos esses campos ultraleves também podem se comportar como energia escura então se a massa for muito pequena ou seja menor que 10 a menos 32 eles podem se comportar como energia escura ou eles também podem se comportar como campos unificados ou seja eles se comportam como matéria escura e energia escura simplesmente esse superfluido do modelo da matéria escura superfluida ele pode também ser um modelo unificado em que eles se comportam como os dois ou seja esses experimentos que eu falei que a maior parte deles tem como objetivo principal medir energia escura eles também podem nos dar uma ideia sobre sobre o papel desses axions e o papel desses campos ultraleves no no setor escuro do nosso universo eu passei do tempo um pouco então eu vou deixar vocês com o meu somário muito obrigada muito obrigado Elisa se você quiser concluir cinco minutos não tem problema eu acho que eu já falei bastante tudo então tá bom muito obrigado pelo excelente seminário acho que vamos abrir para perguntas alguém aqui na sala quer fazer alguma pergunta quem é que está por aqui tem o Hugo José Carlos o Odílio deixa eu deixa eu iniciar com uma pergunta é do ponto de vista experimental pensando assim experimentos terrestres tem alguma vantagem com relação a esses experimentos que o pessoal mais foca em Wimps você sabe comentar algo nesse sentido porque pelo que você comentou isso parece se comportar como um condensado de Bose em Einstein então não sei se a princípio o pessoal experimental que já vem nas últimas décadas trabalhando bem com isso se isso seria uma vantagem ou não em cima desses experimentos de Wimps que o pessoal vem procurando aí e nunca achou nada exato eu acho que uma das grandes motivações para esses modelos é que esses grandes experimentos a gente investiu muito dinheiro em procurar o Wimps eles até agora estão retornando só com Bounds eles não mediram nada mas sim um pouquinho desse conhecimento é transferível sim para essas partículas porém quando você fala de partículas ultra leves você precisa detectá-las de diferentes maneiras porque elas só baterem num alvo qualquer elas não vão conseguir causar esse recoil do alvo suficiente para você medir então você precisa pensar de outras maneiras a vantagem é que eles têm pensado em diversas maneiras então existem diversos experimentos por exemplo eu gosto muito desse daqui é uma cavidade ótica esses campos eles oscilam então eles pensaram a gente vai conseguir então medir a oscilação desse campo usando lasers e a ideia original desse experimento era usar o LIGO sabe o detector de ondas gravitacionais era usar a diferença de fase que eu tenho entre o laser no começo e no final do LIGO para ver a oscilação desse campo então os axions a procura dos axions elas eu acho que elas não permitem diferentes ideias a serem testadas você não só tem experimentos que usam por exemplo superfluidos para tentar ver o recoil mesmo ou seja vem uma partícula do axion e ela interage com o seu detector que é a ideia dos detectores de wind mas os experimentos de axions usam outras ideias eles usam por exemplo a oscilação que nesses experimentos de cavidade óptica elas usam esses experimentos que medem pequenas diferenças no campo gravitacional tipo relógios atômicos então esses axions eu acho que eles existem diferentes experimentos com diferentes ideias eu acho que abriu realmente uma 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 coisa mais tem mais fenômenos para serem procurados do que no caso de WIMP é alguém da com link astrofísica eu acho que a Cláudia ou o André quer fazer uma pergunta claro a gente não está ouvindo a gente não está ouvindo ok não está saindo enquanto isso o Odílio tem uma pergunta Odílio se quiser pode perguntar sim Elisa excelente seminário seu com bastante informações mas você deixou de mencionar buracos negros primordiais sim que está no outro extremo da nossa possível possível explicação para a matéria escura eu mostrei essa eu diria essa escala de massa dos modelos de matéria escura que é um jeito muito simplificado de mostrar esses modelos mas é como eu falei a matéria escura ultra leve ela está aqui nesse canto ou seja é o mais leve possível e os buracos negros primordiais são os mais pesados e mais macroscópicos possíveis candidatos e eu aproveito para fazer uma pergunta seria possível que toda matéria escura que explicasse todos os fenômenos estaria só em buracos negros primordiais então eu acho que hoje em dia os vínculos para ser 100% eles já fecharam essa possibilidade esses vínculos vindo de diversos diversas observações então se você olhar só para os vínculos eles realmente não permitem mais ser 100% da matéria escura porém todos esses vínculos eles tem bastante coisa que eles assumem sobre a merger rate desses primordial black holes ou a formação deles então apesar de hoje em dia eu acho que a maior parte das pessoas acha que eles não podem ser 100% eles podem ser uma grande fração mas eles não podem ser 100% eu acho que tem uma discussão ainda na literatura se esses vínculos são realmente robustos o suficiente para você poder afirmar isso então eu diria que é uma questão ainda em aberto mas está ficando cada vez mais difícil ser 100% da matéria escura em buracos negros primordiais eu acho que CMB se não me falha a memória põe um vínculo muito baixo para ser 100% eu acho que não chega uma fração minúscula assim de primordial black holes para ser mas se não me falha a memória acho que lentes é bem bagunçado para se não me engano lentes graficacionais já permite ser 100% mas CMB permite ser algo a 10 a menos 3 entendeu acho que é bem bagunçado depende muito da massa desses seus buracos negros primordiais então cada um desses observáveis vai colocar esse vínculo para uma diferente massa então se você tiver massa versus fração cada um desses observáveis CMB gamma rays e outros observáveis vão pôr vínculos diferentes nesse nesse espaço de parâmetros que é a massa do buraco negro versus a fração mas acho que se você combinar todos eles é quase impossível você ter 100% mas novamente assumindo que esses vínculos estão com todas eles assumiram todas as coisas corretas para a formação e evolução desses buracos negros primordiais o que eu acho que ainda é uma questão um pouquinho aberta o Samuel Rocha aqui ele tem uma pergunta que métodos numéricos são usados nas simulações que condições de contorno os padrões que aparecem ao longo dos eixos verticais e horizontais são ruídos numéricos ou gráficos eu acho que você está falando você está falando desse modo aqui esses modos aqui se você estiver falando dessa cruz aqui você tem razão a gente usa condições de contorno periódicas e esse daqui é o modo fundamental então essa cruz aqui ela não tem nenhum significado físico a gente pode tentar retirar essas features mas dessa simulação que eu estou mostrando para você a gente não retirou então isso realmente vem das condições de contorno periódicas que a gente tem nessa simulação mas esses padrões de interferência não isso realmente aparece na simulação e aparece em diversas simulações eu mostrei aqui para você isso aqui é uma outra simulação que usa um outro método agora só voltando um pouquinho em como que a gente faz essas simulações é bastante desafiadora ou seja custa bastante simular essa equação de Schreiner esse sistema de equação aqui a equação de Schreiner que é acoplada com a equação de Poisson isso daqui é numericamente bastante caro eu não posso refinar muito esse meu time step o que a gente usa para resolver é esse método espectral esse kick drift kick em que a gente resolve a gente separa essa evolução temporal a gente a gente assume um potencial depois separa a evolução temporal depois update o potencial gravitacional e faz de novo isso é bastante custoso observacionalmente e para você ter uma ideia a maior simulação até hoje feita para esses modelos de tão caro que eles são são boxes de 10 megaparsec então são bem pequenas a gente não consegue simular pelo menos não simular a equação de Schreiner muito para boxes muito maiores que essa essa simulação por exemplo levou 3 meses eu acho para ser feita numa box de 10 megaparsec é claro que você pode fazer uma simulação hidrodinâmica daquelas equações hidrodinâmicas que eu falei que são equivalentes porém se você fizer uma simulação hidrodinâmica você pode fazer uma simulação cosmológica enorme porém você não consegue resolver essas estruturas em pequena escala que eu conversei com vocês sobre o core os padrões de interferência então você tem que escolher no momento onde a gente está nas simulações é que você tem que escolher se você vai simular a equação de Schrodinger Poisson e aí você consegue ver realmente as estruturas em pequena escala dentro da galáxia você consegue ver a formação do core ou se você quer fazer uma simulação cosmológica e aí você não pode confiar nas estruturas em pequena escala que elas que elas te dão tem alguém conectado na conta do INPE pode fazer a pergunta aí se manifestou aqui eu não sei quem é que está conectado na conta aí opa acho que sou eu não sabia que não dá para identificar obrigado Elisa bem muito interessante embora eu não consiga entender mais de 90% do que você falou mas é uma pergunta muito ingênua que é a seguinte no contexto aí dessa matéria escura particular que você descreveu para a gente quais seriam os os efeitos de que se ela decaísse do tipo decair de sumir quer dizer já que é matéria escura decaísse de alguma forma que não deixasse grandes vestígios quando a gente monta é uma pergunta muito interessante porque quando a gente realmente monta modelos novos a gente tem que usar a criatividade e pensar em diferentes modelos e diferentes ideias mas quando a gente faz modelos para a matéria escura que a gente invoca uma nova matéria uma nova partícula tipo o ímpio ou até essas matérias escuras ultra leve nós precisamos que ela seja tem uma vida longa certo ou seja o decaimento dela seja da ordem da idade do universo ou uma coisa perto disso senão a gente realmente não consegue manter a abundância dessa partícula é claro que nós temos modelos diferentes em que essa matéria escura decai em alguma outra coisa por exemplo nós temos modelos que a matéria escura interage com a energia escura então a matéria escura pode se transformar em energia escura ou energia escura em matéria escura então conforme o universo vai evoluindo a matéria escura do universo vai aos poucos se transformando em energia escura nós temos modelos assim também de matéria escura que são modelos bastante estudados na universidade de São Paulo pelo grupo do Assa Abdala mas quando eu tenho tipo esses modelos que eu apresentei aqui e mesmo os modelos de Win que eram os mais aceitos normalmente a gente pensa em partículas que tem uma vida longa porque eu quero que ela foi criada no universo e não decai em nenhum momento eu só quero ver a evolução dela gravitacionalmente que é o caso do que eu estou falando aqui mas realmente eu posso ter modelos em que você tem um decaimento dessa energia escura e aí você tem que colocar os vínculos observacionais certo? ela não pode decair muito na época em que a matéria escura está dominando talvez possa decair depois que a energia escura começa a dominar então existem modelos que tem isso realmente não sei se eu respondi bem a sua pergunta não obrigado na verdade essa é uma é uma dúvida daquelas do tipo assim você joga uma pedra para o alto e desliga e desliga a gravidade terrestre por um tempinho você vai notar ali uma diferença de derivada da posição né que pode te levar a conclusões erradas do tipo achar que que tem expansão por isso que eu perguntei isso sim sim não realmente se são aliás essa pergunta vem bastante mais do que eu posso imaginar o que aconteceria se você só sumisse de uma hora para a outra é não sim a gente tem que pensar nessas coisas quando a gente cria esses modelos de matéria escura a gente pensa em todas essas coisas são esses diferentes modelos e cada um deles então vai ter uma fenomenologia diferente que a gente pode ir atrás né para tentar descobrir finalmente o que é essa matéria escura ou energia escura por exemplo se você tem uma expansão que parece expansão mas na verdade é um efeito local então é você cria esses modelos e você vê quais são essas previsões para tentar realmente medir a natureza ver se você consegue ver um observável que imessa a natureza desse modelo ok obrigado 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 Chico pela pergunta o André ele tem uma pergunta que deixou no YouTube não sei se ele está aqui conectado no link mas enfim eu acho que ele deixou aqui no chat se o cumprimento de jeans para o aglomerado de matéria escura ultra leve é de 55 quilopassex quer dizer que ela não contribui para a formação de aglomerados globulares e cúmplices primordiais de matérias também então realmente ok então esse 55 aqui é o cumprimento de onda de Debronchi de jeans desculpa então realmente você no regime linear você não tem formação de nenhum de nenhuma estrutura de nenhuma aglomeração de matéria escura em escalas menores do que essa novamente se a massa for 10 a menos 22 então se eu começar a observar estruturas no meu universo que é o caso que a gente observa em comprimentos de onda menor do que esse para coisas menores do que essa eu tenho que rever essa minha massa certo essa minha massa vai ter que ser menor então eu vou ter que diminuir um pouco esse comprimento de jeans então isso é uma das maneiras de medir por exemplo a gente mede quando a gente mede essa supressão do espectro de potência na verdade eu estou mais ou menos medindo qual é a massa que vai me dar um comprimento de jeans ou que vai me dar esses possíveis halos que eu sei que tem que existir então quando eu estou medindo essa supressão do espectro de potência ou a supressão da função de massa do halo eu estou na verdade medindo isso qual dada a massa qual comprimento de onda de jeans que eu tenho como ele já percebeu 10 a menos 22 não dá certo 10 a menos 22 que foi é que está aqui na essa última massa que eu permito aqui nesse meu nesse meu range de massas não dá certo ela já foi excluída por várias observações eu venho aqui nas observações que eu fiz 10 a menos 22 aqui 10 a menos 22 está proibido por diversas medidas então realmente 10 a menos 22 não funciona e novamente o comprimento de onda de jeans ele só nos diz o que acontece na escala no desenvolvimento linear desse campo quando a gente vai para não linear que a gente precisa das simulações coisas diferentes acontecem ali no meio então você pode não ter formação de estrutura em escalas menores do comprimento de onda de jeans mas quando você vai para as escalas não lineares isso muda um pouquinho você pode ter um pouquinho de formação de estrutura assim lá diferente do que é a ideia que a gente tem dessa conta linear que a gente faz com com jeans mas o que ele pensou é exatamente certo aquele 55 quilo parsec é pra uma massa de 10 a menos 22 e essa é exatamente o que esse gráfico aqui está mostrando é proibido por diversos todos esses que suprimem a formação que vinculam a supressão das estruturas em pequenas escalas fortemente proibem 10 a menos 22 você observa coisas que que não permitem essa massa ok, obrigado eu vou fazer uma última pergunta e esperar ver se alguém lá no youtube se manifesta pergunta mais alguma coisa Elisa essa se você considerar esses modelos com self-interacting um self-interacting em termos você não tem como gerar uma supressão em grandes escalas também porque você até comentou assim que seria um longo debate mas a gente sabe que modelos de decaimento de matéria escura você consegue resolver a tensão em H0 e sigma 8 principalmente a tensão em sigma 8 que você tem que ter uma supressão em grandes escalas se você colocar esse self-interacting ele não você não consegue gerar uma supressão em grandes escalas? então quando você tem interação entre energia escura e matéria escura você consegue aliviar a tensão de Hubble e a tensão de sigma 8 porque realmente você muda como a evolução do universo é você muda a quantidade de matéria escura e de energia escura porque é uma aqui essa auto-interação ela não é capaz de fazer isso e ela também só age em escalas muito pequenas tipo as escalas da ordem da galáxia eu estou mostrando aqui por exemplo o que acontece naquele diagrama que eu estava falando essa briga entre a gravidade e a pressão quântica então se eu tenho interação eu tenho a gravidade brigando com a pressão quântica mas eu tenho uma atração uma auto-interação atrativa ela vai estar ajudando aqui a gravidade e se eu tiver uma auto-interação repulsiva ela vai estar ajudando a pressão quântica a gente consegue ver fazendo esses cálculos que são bem simples a gente consegue ver se eu tenho auto-interação atrativa na verdade esse meu comprimento de onda de jeans que não é mais de jeans mas vamos chamar algo parecido esse meu comprimento de onda crítico ele tem que ser muito pequeno muito pequeno da escala de 10 a menos 5 quiloparsec ou seja ao contrário aqui suprime estruturas mínimas se eu tenho o repulsivo eu consigo ter esse comprimento de jeans maior porém nunca maior do que a galáxia por quê? porque tudo isso vem desse comportamento de onda e o limite desse comportamento de onda é o tamanho da galáxia se eu tiver algo que se comporta como onda mais que a galáxia em escalas sei lá o comprimento de onda maior do que a galáxia eu vou começar a ter aglomerados de galáxias que vão se comportar como onda e a gente sabe que isso não é o que a gente observa a gente sabe que em aglomerados de galáxias precisa ter lambda CDM então realmente o comprimento de onda dessas ondas precisa ser menor do que o tamanho da galáxia ou seja todos os efeitos de suprimir estruturas vão ser menores do que o comprimento da galáxia isso é por construção você pode talvez inventar um modelo em que essa onda é maior essa onda é do tamanho do não sei escalas cosmológicas porém eu já vou te dizer que o desafio é CDM é muito 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 bom em escalas maiores então a gente sofre com isso então onde permite a nova mudança que são essas pequenas escalas é onde a gente põe o comprimento de onda de De Broglie dessa dessa partícula entendi entendi obrigado mas pode ser não sei eu nunca pensei eu nunca pensei esse daqui pode se comportar com a energia escura também então se a massa por 10 a menos 30 é justamente o que você está falando o comprimento de onda disso é enorme é assim isso gera isso gera um longo um debate e na verdade um debate bem crítico mesmo eu já falei inclusive há alguns anos que se esse acoplamento escuro vem a existir a escala de massa de matéria escura ela tem que ser muito baixa não que o pessoal acostumado colocar porque eu não vejo sentido acoplar essas coisas com tipo a escala de massa de Wimps e a energia escura com a escala de massa da constante de rango assim eu não vejo muito sentido a energia escura tem que sempre ser muito pouca massa a massa tem que ser da ordem de rango é como você tentar produzir um elefante a partir de uma formiga não tem lógica você considerar modelos a matéria escura é muito massiva então enfim isso já é um longo debate tem muita gente e tem muita gente que não gosta disso então bom eu estou disponível para discutir se o dia você quiser eu gosto bastante alguém aqui na sala tem mais algum comentário alguma pergunta acho que aqui no youtube o pessoal não comentou mais nada quem quiser falar e comentar que fale agora o Carlos não sei se o Hugo quer comentar alguma coisa quer comentar algo não porque eu realmente estou por fora do assunto mas eu estou tentando aprender aqui a partir do seu do seu seminário só uma questãozinha besta aqui o Axion afinal era um dos candidatos da matéria escura sempre foi sim e ele é uma uma partícula supersimétrica não é isso que vem da ele não precisa ser ele pode ter a origem de a teoria de cordas em que ele pode ter uma origem supersimétrica mas se eu só quero resolver o problema da cromodinâmica quântica dessa dessa onde é que está escrito dessa simetria CP ele realmente ele é um ele não precisa ser supersimétrico ele é realmente só um bóson ele pode ser previsto pelo modelo padrão é digamos que é uma extensão pequena extensão necessária do modelo padrão não foi ainda não foi medido né nós ainda não achamos o axion mas ele resolve esse problema da QCD de uma maneira muito bonita usando uma quebra espontânea de simetria simples e os axions esse axion da QCD que resolve esse problema ele tem uma massa 10 a menos 6 eu estou falando aqui de axions muito mais leves muito mais leves é esses tem que vir de talvez string theory ou string theory teoria de cortes com certeza prevê diversos desses mas a gente pode produzir eles no universo primordial por exemplo na inflação eu consigo produzir esses axions ultra ultra leves então a janela para procurar os axions é enorme né aqui tem 22 ordens de magnitude eu entendi todo esse todo esse intervalo são os axions todo esse intervalo você pode ter axions de diferentes origens o axion da QCD que é esse que tem essa motivação maravilhosa de matéria da física de partículas é entre 10 a menos 5 10 a menos 7 elétron volts mas você ainda pode ter axions vindo de diferentes diferentes teorias com outras massas tá bom e qualquer axion desses é candidato a matéria escura isso que é a beleza você vem e põe o axion para resolver o problema da QCD e de repente você vê que esse axion que você não postulou nada ele te dá a abundância correta de matéria escura não só o comportamento como a abundância de matéria escura esperada hoje em dia eu acho que ele poderia ser detectado diretamente via no acelerador numa interação tem procuras em aceleradores mas eu acho que a maior parte das procuras são em outros tipos de experimentos tipo esses que eu estava falando por exemplo você pode ter experimentos igual a experimentos de WIMP em que realmente o axion vem ele bate no seu experimento e você tem o recoil do seu alvo mas para isso você precisa que esse seu alvo seja mais leve do que essa partícula ultra leve e o jeito que eles fazem isso é ter um super fluido é um jeito muito esperto de fazer porque se você só tiver um detector normal esse axion é mais leve do que o detector então você não vai ter recoil nenhum outro jeito esse axion ele está oscilando no nosso universo então você pode pegar o laigo e falar qual a diferença entre esse lado e esse lado do laigo que está oscilando ou você pode pegar um experimento menor de lasers ou você pode perguntar qual a diferença da gravidade se eu tiver no topo ou no fundo desse axion de matéria escura que está aqui então eu meço a gravidade aqui e eu meço a gravidade usando experimentos super preciso de medir g em 20 km de distância para você tentar ver essa oscilação do axion também que vai dar uma diferença na densidade então existem diversas maneiras de detectar o axion diretamente e é muito é muito bonita essa 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 procura mas não houve nenhuma deteção até agora ainda não você vê essas essas bounds aqui esses vínculos eu acho que a gente ainda está longe de chegar na WIMP de como está nas WIMPs que não acha mas acho que no futuro tem muitos desses experimentos funcionando vai ser interessante ver mas o que eu quis dizer hoje é que você não precisa detectar diretamente a gente tem bastante coisa gravitacional para ser detectada que pode nos dizer muito sobre a matéria escura ok correto muito obrigado muito obrigado é todo o universo a mais que eu tenho que estudar então acho que a gente podemos encerrar por aqui hoje muito obrigado Elisa por se disponibilizar e falar um pouco hoje sobre ultralight modelos de matéria escura é muito interessante eu acho que é um tópico realmente promissor aí no futuro já que tem previsões teóricas bem diferentes que os modelos canônicos digamos assim que se escondem embaixo do tapete então vocês estão estão dizendo a gente está prevendo isso aqui se acontecer bem se não tentamos e muita gente está meio que se escondendo então acho que realmente é um campo muito promissor eu acho que você colocou da maneira mais correta porque a gente está indo tanto atrás disso porque as previsões são tão canônicas que você pode ir atrás delas então acho que a gente pode logo testar esses modelos e partir para frente então muito obrigado Elisa obrigado pessoal que assistiu aí pelo YouTube presente aqui na sala e até a próxima semana obrigado pessoal muito obrigada tchau tchau tchau